É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você é como o sol Você é como o sol Que ilumina o meu viver Você é como o sol Que ilumina o meu viver Eu sabia Era minha Minha filha Minha filha Eu sabia Eu sabia Era minha Minha filha Minha filha Amo você Ai, eu amo você Amo você Amo você Amo você Amo e eu Cacão Música